Apareci por aqui, gente, tava sumida, né? Tava, gente, sumida, tava me adaptando aos remédios que a médica passou, aquela coisa toda, então eu tava passando muito mal com aquele remédio, teve um que eu tive até que parar por minha conta, parei mesmo, e tava me fazendo muito mal, tava toda trêmula, eu tomava ele, ficava toda trêmula, dor de cabeça, enjoada, tá? Vivia como a rainha no trono, o dia inteiro, a noite toda, olha a minha cara como é que tá, gente, passei até um pozinho aqui, ó, pra não me dizer, né? Pra não tirar aquele ar de abatido, né? Perdi até uns quilos por conta disso, ó, até meus ossinhos aqui tão aparecendo, coisa que, né? Mas aí é isso, tô aqui de volta, espero que vocês gostem, diga aí se eu fiz errado, parar por minha conta. A gente tem que parar, né, comunicar ao médico, mas o médico aqui é toda semana, só toda semana. Como que eu vou ficar passando mal uma semana inteira, não tem? Semana que vem eu vou e falo com ela. Eu estive lá também essa semana, mas como não era comigo, então a consulta não era pra mim, então não mencionei nada, fiquei quieta. Mas é isso daí. Parei, tô me sentindo melhor, e agora vamos ver o que vai acontecer, né? Esse remédio eu acho que não dá não, gente, porque ela passou. A dieta ainda não conseguia ainda começar a fazer, né? Porque eu tava pretendendo, assim, começar a tomar os medicamentos e em seguida fazer a dieta, né? Mas só que eu estava passando mal toda vez que eu tomava, como é que faz dieta desse jeito? Mas agora eu tô bem melhor, sem contar a cara de doente, mas eu tô melhor, tá? Mas agora eu tô me sentindo bem, graças a Deus, tá? O remédio é que tava me fazendo mal. E vocês acreditam que eu já tomei ele logo assim, por exemplo? Meu cabelo tá assim, ó. Eu prendi, fiz um coque doido aqui, assim. Eu tomei ele tem uns dois anos atrás, tomei dois dias só também. Aí eu parei. Aí tomei só o outro, que é o glifagem, no almoço e na janta. Esse é o glibem clamida, que me arrebenta quando eu tomo ele. Mas eu não consigo tomar, me faz muito mal. Aí, essa é a terceira vez que eu tomo, que eu tenho os mesmos sintomas. E passando bastante mal aí, não deu não. Parei mesmo. Parei por minha conta e tá tudo certo, né? Eu acho que se eu fizer a dieta direitinho, evitar as coisas que me fazem mal, né? E tomar somente aquele outro, vai ficar bem melhor pra mim. Tá bom? Então é esse o motivo do meu sumiço, tá? Tô de volta. Tchau. Tchau. Tchau.